Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Fala, poxinha! Beleza! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Intensivão para o Enem, um curso completo e gratuito que te ensina a redação do zero aos 900 ou mais. E nós estamos na 19ª aula desse Intensivão. Se você chegou aqui pela primeira vez, muito prazer! Eu sou a Ana Luíza, ou poxa Lulu, como preferir. Você, a partir de agora, é um poxinha, meu filho, ou poxa Luna, poxa Luna, como preferir, beleza? Já deixa muito, 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 muito like nesse vídeo! 100 mil likes! Rala, Dida! Deixa 3 mil likes nesse vídeo se você quer a continuação, uma conclusão pronta para qualquer tema, porque nós estamos numa nova era, né? A era dos novos modelos prontos de parágrafos. Pra quem não me conhece há mais tempo, já tem uma playlist aqui lotada de modelos prontos. E eu também lancei o meu próprio ebook com um compilado de 30 parágrafos prontos que servem para qualquer tema de redação. Nossa, Lulu, mentira! Eu não sabia disso! Eu quero! Como que eu faço pra comprar? Deve ser muito caro! Apenas 19,90. É muito barato, é muito barato, porque eu acredito que a educação tem que ser inclusiva. O link está aqui embaixo. Se você já é meu aluno na minha plataforma online, esse ebook já está disponível para você, sem pagar nada a mais por isso, beleza? E é óbvio, né? Se você não sabe, eu tenho a minha própria plataforma online com correção de redação, modelo Enem, 4 redações por mês. E nós estamos com um plano intensivo agora também para essa reta final, para que você mande 4 redações suas e receba os feedbacks com especialistas que trabalham comigo. E eu tenho certeza que o dia mais feliz da sua vida será o dia lá do Enem, quando você lembrar de um feedback de um corretor meu e falar Caraca, foi muito importante aquela correção final nessa reta final, porque eu lembrei de uma coisa aqui, eu lembrei de uma regra aqui, e você vai arrasar, beleza? Vai ser o dia mais feliz ainda quando vier o resultado, o seu dia mais feliz e o das pessoas da sua família. Então vem comigo, que hoje nós vamos falar sobre mais um desenvolvimento pronto para qualquer tema, beleza? Olha, vou dividir isso aqui, essa aula, eu vou ler primeiro o desenvolvimento pronto, porque eu sei que tem sempre gente que fala, ai, para de interromper, vai direto, nananá, 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 nananá. Então nós vamos ler o desenvolvimento e, se você só quer isso, beleza, você vai poder sair do vídeo. Se você quer uma explicação, um comparativo do checklist do que precisa ter no desenvolvimento, você fica comigo até o final, porque nessa reta final a gente não pode dar mole, e redação vale muito para o Enem, muito para a média final. Vem comigo, olha só. Sobre essa perspectiva, o que é isso? Elemento coesivo, né? A gente sabe que é a exigência do Enem que retome o parágrafo anterior. Ah, eu falei que não ia explicar agora, já estou explicando. Ai, eu não consigo, gente. Eu sou assim, me desculpa, me desculpa, eu sou assim, cara. Eu sou assim. Vem, vem, eu vou tentar não parar. Vale destacar que a Constituição Federal foi, há cerca de 30 anos, porque não tem mais só 30 anos, né? Elaborada com base no sonho de bem-estar social para todos os brasileiros, incluindo os, e aqui é ideal que você volte no grupo que está sendo tratado como no tema. Por exemplo, violência contra a mulher, você aqui pode voltar, você pode dar uma adaptação para que ele fique mais ainda adequado ao tema. Lembrando que a Constituição Federal é o nosso repertório mais coringa de todos, ou seja, que serve para todos ou a maioria dos temas. Então, você sempre vai conseguir usar a Constituição na sua redação modelo Enem. Ah, poxa Lulu, já usei na introdução. Então, não é ideal que você use também no desenvolvimento, é ideal que você troque o repertório. Você pode usar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou um outro repertório. Beleza? Mas a ideia é trazer o repertório. Todavia, mais uma vez, elemento coesivo. É notório que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos. Já que, uma vez que, tananã, aqui você contextualiza um pouco mais com o problema que está sendo tratado o tema. Todos os modelos, gente, prontos de parágrafos, você vai precisar adaptar o tema. Se não, realmente você vai tangenciar ou fugir do tema. Você precisa fazer certas adaptações para que o modelo fique bem adequado a esse tema. Eu tento colocar sempre o modelo mais completo possível. A gente acha pela internet aí bem superficial. Eu tento colocar o mais completo possível, mas se você não adaptar, aí não será possível. Beleza? Nesse sentido, percebe-se que essa inaceitável questão de vulnerabilidade, ou de descaso, ou algum outro termo que você prefira usar. Dois, ou das, mais uma vez, o grupo que está sendo tratado no tema, configura não só um respeito colossal, mas também uma desvalorização descomunal. E aí você ainda pode completar aqui, portanto, precisa ser amenizada, solucionada em todo o território nacional. Pode colocar isso ou não, depende do tamanho do seu parágrafo, da sua letra, como você acha melhor. Beleza, pochinha? Mil, três mil likes, três mil likes. Não se esqueça de que no meu canal do Selegrana também sai uma redação modelo nota mil toda semana gratuita. É só entrar aqui no link da descrição. Não é um grupo, não fica cheio de mensagens. É um canal que só eu e os meus administradores mandamos conteúdos gratuitos para vocês. Então vocês não têm por que não estarem lá comigo. Beleza? É conteúdo gratuito, reta final, o Enem está na porta, a gente não pode mais dar mole. Uh! Uh! Vamos às explicações. Se você já quer sair desse vídeo, beleza, já estamos aqui com o modelo pronto. Agora vem comigo. Ah, eu quero ficar, porque eu quero saber como adaptar, eu quero saber o que eu posso trocar, eu quero saber se existe plágio no Enem, blá, 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 então vem. Ó, sobre essa perspectiva, isso aqui, gente, é um elemento coesivo. Nós vimos em algumas aulas desse intensivão que para o Enem é obrigatório o uso de elementos coesivos do tipo operador argumentativo em pelo menos dois momentos do seu texto. Eu estou levando em consideração que isso aqui é o nosso primeiro desenvolvimento. Se for o segundo, você precisa usar outro tipo de elemento coesivo. Pode ser um aditivo, por exemplo. Pode ser um alemais, ademais, além disso. Alemais não existe. Eu quis juntar um ademais com um além disso. Entendeu? Ademais, além disso. Outro sim, dentre outros. Isso se for o segundo desenvolvimento. Sendo o primeiro, sobre essa perspectiva, é um operador argumentativo. Por quê? Porque ele está retomando o que foi falado na introdução. Que perspectiva? A introdução. O que eu trouxe na introdução. Beleza? Eu também estou levando em consideração que você está usando como o seu primeiro argumento da tese algum problema governamental, falta de investimento governamental, insuficiência de leis. Entendeu? Para que se adeque bem ao seu argumento e que fique bem projetado. Competência 3, projeto de texto. Beleza? Se você for usar no seu segundo desenvolvimento, então você tem que usar como o segundo argumento da tese. Ok? Beleza! Não se esqueça de que, ah, poxa Lulu, eu quero trocar aqui, por exemplo, 30 anos, cerca de 30 anos, não gostei. Posso tirar? Vale destacar que a Constituição Federal foi elaborada com base no sonho de bem-estar. Você pode tirar. Ou então você pode botar exatamente o tempo que ela foi criada. A Constituição foi em 1988. Se eu não me engano, dá 32 anos. Eu não sou de matemática, mas só faz 32 anos no dia 5 de outubro. Eu sei isso por quê? Porque eu tenho um curso completo e gratuito de repertório sociocultural nesse canal, o Redação em Movimento. Se você não sabia, eu viajei para vários estados do Brasil para gravar aulas em ambientes externos. Só uma produção, sim, cara, não é porque eu fiz, não, porque eu não sou de falar isso. Eu não sou de falar isso, mas está uma produção cinematográfica. Eu gravei aulas, ó, em movimento, andando, mostrando curiosidades, pontos turísticos. Então, está lindo e é gratuito nesse canal. Se não é, eu poderia vender esse curso, mas eu postei gratuitamente para vocês. Beleza? Sempre façam, então, adaptações para se adequar melhor ao tema. Aqui vocês também podem trocar o elemento coisito. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto, contudo... Que tem o sentido de todavia, que tem o sentido de no entanto. Não tem sentido de portanto. Porque as pessoas se esmoizar com tudo com o sentido de portanto. Não é, tá? É notório que o poder público... Já que, uma vez que... E aí você vem. Nesse sentido, mais uma vez aqui, você também pode trocar todos os elementos coisivos, gente. Vocês podem trocar para ficar um pouquinho diferente. Agora, a respeito do pajo no Enem, não existe... Presta atenção aqui! Fala, eu estou aqui. Você está aqui até agora? Você está aqui até agora? Eu quero ver quem está aqui até agora. Comenta. Eu estou! Eu sou puxinha com orgulho, eu estou aqui até agora. Então, comente aqui o que eu quero ver. Bom, o que eu ia falar? O que eu ia falar, cara? Ai, meu Deus, o que eu ia falar? Ah, lembrei. A questão do plágio. Se você está aqui até agora, você precisa saber que neste canal existe uma playlist resumindo todos os materiais dos corretores do Enem. Pela primeira vez na história do Enem, os materiais dos corretores foram disponibilizados gratuitamente. Aliás, nunca tinha sido disponibilizado nem pago nem gratuitamente, tá? E aí eu fiz o resumo de cada um desses materiais junto com os meus corretores da plataforma. Tudo que eu ia falar, eu conversava com eles, fiz reuniões para trazer esse conteúdo mais mais chegadinho possível. Essa playlist é uma das mais importantes do canal, porque eu realmente estou resumindo as regras que os corretores estudam para corrigir sua redação. Então, se você tem um tempo a mais, e eu acho que você deveria ter para a redação, porque tem um peso muito grande nessa reta final, acho que se você só de visto da redação a partir de agora, me desculpe, colegas de outras matérias. Não é por nada, mas nesse momento eu acho que o que mais vale para você é a redação, porque dá tempo de você aprender tudo ou praticamente tudo em muito pouco tempo e tem um peso muito grande. Em outras matérias você não vai ter tempo para isso, beleza? E nem vai ter esse peso. Então, essa playlist eu resumi cada um dos materiais dos corretores, o material que eles estudam para corrigir sua redação. É exemplar, é primordial que você estude essa playlist e está gratuito também nesse canal. Beleza, é isso. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Link do meu ebook na descrição, link do meu canal do Telegram na descrição, link da minha plataforma. Um beijo e até amanhã.